MURANGOS Murangos? É, são murangos. Bonitos murangos, hein? Muito bonitos. Eu gosto muito. Eu também adoro. Na minha casa eu costumo colocar esterco de boi. É? Uai, nem em casa nós usamos é creme de chantilly. Oi, Didi, como é que é? Estou de cima. Como é que tá, rapaz? E aí? Faz um favor pra mim. Tá bonito, rapaz. Eu vou sair, mas não tá dando pra mim sair. É? É porque eu tô procurando o Nicolau. Cê viu o Nicolau? Que Nicolau? Aquele que tacou o pau. Já sei, já sei. Vamos trabalhar. Faz o Didi. Como é que tá? Estou arrumando as plantas, rapaz. Vai chegar a primavera daqui a pouco. É. Está tudo em cima. Grande estação, né? Sabe o que mandou lembrança pra você? Quem? A Beatriz. Que Beatriz? Aquele que torceu o nariz. Hoje tá bravo. Eles tão me pegando. Ele me deu uma cacetada. Outro apertou com os três dedinhos aqui. Hoje tá bravo. Oi, Didi. Ô, Zacarias. Rapaz, eu vou numa festa agora. Você viu o bolão por aí? Que bolão? Aquele que se sentou o violão. Ah, é guerra. É guerra. Um vem de Nicolau. Outro vem de Beatriz, aperta o nariz. Outro de bolão pra jogar o violão. Eu também vou me vingar. Vou arrumar essa truta aqui. Seja quem for. Fogo em Velo. Amigão. Tifão. 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 Grande tricolossô. Trícolô de coração. Muito bem, amigo. Grande exemplar. Como é que vai? Tudo bem, família boa? Tudo bom. Eu tava aqui numa dúvida, rapaz. Escuta, tu conhece a Raimunda? Ah, aquela que tava segurando a criança? Que criança? Aquele que deu um chão na sua papança. Ih, que nojento. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.